Olá pessoal, você está no canal do Giga, se inscreva no Giga, pior que tá você não fica porque você está na maior comunidade gamer do Brasil unida em prol de promoções. É isso mesmo, estou aqui com a postagem do inscrito FV Hardware no Discord do canal, dando um toque pro pessoal aí que pelo app, comprando pelo aplicativo da Kabum no celular, você está tendo 10% de desconto, o bichão conseguiu pegar aí a B450M a ouros por R$ 670,00 a vista, cara, olha só isso pessoal. Estamos aí com a bichinha na tela pra você aí, cara, 10% agora no app da Kabum, de acordo com o cara, mesmo em promoção, tá rolando os 10%, excelente postagem, cara. FV, tamo junto, cara, mandou muito bem, imitou, porque o Giga tá na correria, caramba, cara, R$ 74,50 de desconto, veja bem pessoal, olha só, o pressão que dá pra rolar, hein. A hora é agora, até buguei, a hora é agora, eu acho que você realmente deve pensar nela, senta na lisa e pensa porque tá bom. Tá aí, a bichona vai sair por R$ 670,00 a vista, ou então no cartão você vai ter R$ 87,00 de desconto, né, então vai sair por R$ 790,00 aproximadamente no cartãozão, é uma pena que a diferença é muito grande, mas R$ 670,00 a vista, a ouros agora pra você, comprando pelo app, pelo smartphone, tá, pelo celular pessoal. Bom pessoal, temos também, cara, a placa-mãe da ASUS TUF P450M Plus Gaming, cara, essa placa é foda, né, R$ 749,00 a vista, R$ 882,00 no cartão, rolando aqueles 10% de desconto no app da Kabum, você sabe pra quanto que ela vai? R$ 674,00 a vista, R$ 674,00 a vista agora pra você, a ASUS TUF B450M, através do app da Kabum, descontão, tá aí, cara, aproveita, aproveita que tá bombando. Entre essa e a ouros, qual que eu escolho? Eu iria de ASUS, e olha que eu tenho a ouros, nada contra a ouros, porque eu tenho, mas eu acredito mais na bios da ASUS, eu gosto mais da ASUS, é a minha opinião, tá. Temos também, cara, a B450M DS3H, uma excelente placa, placa aí com dissipador no VRM, também interessante, por R$ 629,90. Aplicando o cupãozão de 10%, imagina um desconto de R$ 62,00, e agora, 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 e agora? R$ 566,00, R$ 566,00, tá aí, cara, a sua placa B450, o Google falava que ia chegar a R$ 550,00, caramba, cara. É agora, R$ 562 no app, você colocando esse cupom aí, a sua B450 em relação a preço, cara, essa aqui tá de bom tamanho, vai nela, vai nela, só vai, porque tá muito boa Tem esse modelo aqui, cara, também da Gigabyte, B450MS2H, é próximo àquele modelo, cara, da DS3H, a diferença aqui é que ele tem apenas dois slots, né É uma coisinha ou outra só que não tem, eu acho até que vale a pena, cara, era a pressão da bicha, R$ 599,90 menos 10%, você vai comprar a sua B450 por R$ 539,00 à vista, olha só Tá vendo, tá vendo a Black aí, olha a Black aí, aproveita, R$ 539,00 no B450 pra vibrar, cara, esses últimos tempos aí tem aterrorizado todo mundo aí É um negócio assim, top, né, cara, é um descontão, R$ 539,00 numa B450 tá top, ou R$ 635,00 no cartão, tá ruim não, tá vendo aí, a sua B450, né, vai ter suporte à geração Ryzen 5000 a partir de janeiro De acordo com a AMD, não é eu que tô falando não, a AMD confirmou isso várias vezes, então não é um lero-lero não A gente espera as Bios pra B450 em janeiro, para os Ryzen 5000 Comprando uma placa dessa, você ganha esse suporte aí, mais abrangente aí, pras gerações futuras, né, daqui a um, dois anos pra fazer um futuro upgrade Pegar aquele 5600X, top demais, né, pessoal Temos também, cara, a AB350DS3H por R$ 529,00, aplicando o cuponzão de desconto aí, pessoal Ela vai pra R$ 476,00 à vista, ou R$ 560,00 no cartão, preço também bom pra B350, tá Tem também, cara, a EX-A320M Gaming, tá, cara, da ASUS, que tá R$ 480,00 Se você aplicar o cupom e ele funcionar, se funfar gostoso, vai pra R$ 430,00 agora R$ 430,00 a sua EX-A320 top, tá, se você tá apertadão aí, com o orçamento aí, trincando aí Essa é a sua chance de pegar uma placa top A320 por R$ 430,00, vai lá É isso aí, espero que você tenha gostado, eu abençoo a sua vida, tamo junto Se inscreva no Giga, pior que tá, não fica, deixa o like pra ajudar, é nóis, até a próxima